O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a ser investigado em razão dos pronunciamentos que ele fazia, supostamente, instigando as pessoas a agirem dessa forma. O senhor acha que ele deve ser responsabilizado pelo que ele disse? Eu não acho. Cada um responde pelo que faz. Então é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram nesses atos de vandalismo devem ser severamente punidos.